Música 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 Vem, 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 vem Perdi, 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 perdi Perdi, perdi, perdi Perdi, não tem não, aqui ó Aqui cara, pega, pega, pega Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui, aqui, aqui Perdi, perdi, não Não tem, ah, isso aqui é negócio Aqui cara, tô tentando Tira, tira aqui, tira aqui por favor Eu já revidei eles já Aqui, tirei, tirei Aqui, aqui Aqui, ó Aqui Sai, sai de pé Sai Você viu, mano? Caralho